O telespectador aqui em casa tem que ficar bem informado, por isso eu chamo o Wilker Oliveira. Oi, meu amigo, bom dia! Oi, Cleide, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma vez eu apareço por aqui pra deixar o pessoal de casa bem informado e eu venho pra fazer um alerta com relação à dengue, viu? Hoje, sete cidades da região metropolitana de São Paulo começam a receber a vacina contra a dengue, a Quedenga, que a gente já falou várias vezes aqui ao longo da nossa programação, viu? São essas cidades, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Santa Isabel e Suzano. Ao todo, então, 11 municípios paulistas foram escolhidos pelo Ministério da Saúde pra receber as doses nessa primeira fase. A partir de hoje, portanto, essas sete cidades vão começar essa imunização. E essa imunização, a orientação é a seguinte, que crianças de 10 e 11 anos sejam as primeiras a receberem por serem a faixa etária com maior número de hospitalizações depois dos idosos. Não é recomendada a aplicação dessa vacina para pessoas acima de 60 anos, porque, segundo a Anvisa, o laboratório japonês responsável pela produção desse imunizante não apresentou estudos que comprovem a segurança e a eficácia do imunizante em pessoas, então, acima dos 60 anos. Por isso, tem essa recomendação. Então, de fato, nesse primeiro momento, apenas crianças de 10 e 11 anos serão imunizadas. Se você está nessa região aí, nessas cidades que eu mencionei, você pode, portanto, procurar um posto de vacinação se tiver criança nessa faixa etária, viu? São Paulo recebeu 79 mil doses, então, essa aplicação começa a ser feita. A capital não recebeu imunizantes, viu? E a vacina, então, começa a ser aplicada, lembrando que ela é aplicada em duas doses com intervalos de três meses. E outra informação importante, também relacionada à dengue, é a seguinte, viu? Desde o início do ano, o Banco de Sangue, lá de Brasília, registrou uma queda de 80% no estoque de sangue. E isso é atribuído, também, além do carnaval, à epidemia de dengue, pela qual o Distrito Federal e a Capital Federal estão passando, viu? Então, os bancos de sangue estão com estoques muito reduzidos. Isso tem preocupado muito as autoridades de saúde. Então, eu faço um alerta aqui. Se você faz parte das pessoas que se enquadram naquele critério ali para fazer a doação de sangue, faça isso, independentemente do lugar do Brasil onde você está. É fundamental que a gente se atente a essa questão da doação de sangue, viu? É fundamental garantir isso, né, Cleide? Porque muitas pessoas que passam pela dengue precisam tomar sangue, então, a gente precisa manter esses estoques em dia. Volto com você. Obrigada, Wilker. Tenha um bom dia.